E no Simples e Fácil de hoje, uma brusqueta pra você fazer assim ó, um estalar de dedos, receber seus amigos, sua família em casa e não se preocupar, porque isso aqui você faz rapidinho. E eu vou mostrar pra vocês agora ó. Você vai precisar de pão, tô usando uma baguete, pão italiano, pode ser um outro pão da sua preferência, o que você tiver na mão, é uma entradinha, um canapézinho, então pode ser o pão que você tiver. Mostarda, aqui eu tô usando mostarda de Dijon, mas pode ser a mostarda amarela. Castanha do Pará, isso mesmo. Ao invés de colocar queijo, hoje a gente vai colocar castanha do Pará, que vai dar um toquezinho diferente, mais sofisticado pra nossa receita. E obviamente, o grande protagonista, presunto, Seara Gourmet, presunto royal. Ele é feito de uma peça única, marinado em vinho branco, ele é cozido lentamente, então é um presunto premium, um presunto mais delicado, saborosíssimo, que vai combinar com a nossa brusqueta ó, de maneira muito, muito fácil. Primeira coisa é esquentar uma frigideira, como vocês podem ver pela fumaça, minha frigideira já tá quente. Eu vou pegar o pãozinho, fiozinho de azeite e vou colocar a nossa baguete, aqui o nosso pãozinho italiano, pra dar uma leve tostada. E aqui é coisa rápida, você pode fazer tanto na frigideira, como eu tô fazendo aqui, mas se você quiser usar, o forno também vai tá de boa, tranquilo, super rápido. É só pra dar uma douradinha, tá? Deixar ela também crocante. A brusqueta é legal quando você morde crunch. Então, esse processo pra mim é fundamental, é muito dispensável. Como eu falei, é jogo rápido, não precisa ser dos dois lados. Olha como ele ficou douradinho. E uma dica legal, nessa hora, pega um dente de alho cru mesmo, e dá uma leve, ó, passadinha, só pra trazer uma lembrança do alho. Não é pra ter alho no pão, não é pra ter alho na receita, é só aquele arominha de alho. Isso é um segredo bacana pra quando vocês forem fazer brusqueta. Hora de montar. Vou colocar os nossos pãezinhos aqui. Um pouquinho de mostarda francesa. Aqui é a mostarda de jom. Mas, mais uma vez, pode ser a mostarda amarela, viu? Claro que pode. Mostarda na base. Não precisa exagerar, ela tem bastante presença. Realmente só pra completar os nossos sabores aqui. Nosso presunto royal Seara Gourmet. Maravilhoso. Pode ser uma fatia por brusqueta. Uma fatia grande, né? Olha o tamanho dessa fatia. Ele é muito mais parecido com o que o presunto pede, né? Com o presunto natural pede. Nosso queijo ralado hoje tá diferente. É uma castanha do Pará. Que eu vou fazer como se fosse um queijo. E vou ralar em cima. Olha se não parece queijo. Combina super com o nosso presunto. É um ingrediente selecionado, premium. Então, nada mais justo que a gente caprichar também. Nossa brusqueta ficou bonitona. Chegou a hora de experimentar ela. Olha só. Simples e fácil, né gente? Não tem desculpa pra você não fazer isso aqui pra receber os seus convidados. Você vai fazer isso no estalar de dedos e todo mundo vai amar. Vai por mim. Olha a focância. Vamos ver se ficou focância. Esse presunto por si só é uma estrela. Bom demais. Quero ver todo mundo fazendo. E se fizer já sabe. Curte, comenta, compartilha. Me diga o tipo de conteúdo que você quer ver aqui no Minha Receita. Aqui no Simples e Fácil. Em todos os quadros. Você que tá construindo isso junto com a gente. Então a sua opinião pra nós é valiosíssima. Valeu? Se vê semana que vem. Mais um Simples e Fácil. 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 Obrigado.